O Sr. Pereira, em direto, estádio da Luz, em Lisboa, a chegar à sala de imprensa. O Sr. Pereira, em direto, estádio da Luz. Tivemos a oportunidade de fazer o 2-0, tivemos a oportunidade de fazer o 3-0, o 2-1, o 3-1. Em termos de jogo jogado, eu julgo, esta é a minha opinião, que fomos superiores ao Benfica, na primeira parte, e mesmo nesta segunda parte. Fizemos um excelente jogo. Agora, o Benfica resolve muitos jogos, muitos jogos, uns atrás dos outros, de bola parada. Só que as bolas paradas do Benfica, são bolas paradas, quase todas elas, as ofensivas, precedidas de obstrução de bloqueios. Eu tive a oportunidade, como o revi várias vezes, vi várias vezes jogos do Benfica e resumimos, e fizemos compactos, observei com atenção estes bloqueios que são feitos sistematicamente. E tive, e tive o cuidado de perguntar ao Sr. Artur Soares Dias, se os bloqueios eram permitidos no futebol. E ele respondeu, são considerados obstrução. Pois, revejam as imagens e vejam com atenção se todas as bolas paradas ofensivas do Benfica não são fruto de bloqueios e de obstruções que depois resultam em situações perigosas. Mas são todas elas, todas as situações que o Benfica criou hoje, em termos de bolas paradas ofensivas, são precedidas, são precedidas de falta. E vejam isso com atenção. É isso que eu quero que vejam com atenção. Eu não entendo como é que o Sr. Artur Soares Dias diz que são obstrução, que não é permitido no futebol, e depois tem esta postura de deixar que as coisas corram. E foi assim que um dos golos resulta precisamente desta forma. Estou a falar do golo, daquela bola parada que resulta, bola metida na área, obstrução sobre os nossos homens no segundo poste, depois o Rábio Garcia toca para dentro e está a golo. Mas é falta nítida. O Sr. Jorge Jesus diz que teve melhor, pois eu digo que nas bolas paradas teve melhor, mas precedidas, todas elas de falta. E o que eu gostava era que os árbitros tivessem coragem para assinalar as faltas que são produzidas na área. Porque senão, eles vão continuar a fazer golos a toda a gente. Foi sim, senhora. O que é que o Sr. Artur Soares disse ao intervalo? A mim? Não, a mim ele não fala comigo. Nem eu com ele. Não falamos. A mim não me disse absolutamente nada. Portanto, o que eu quero resistir aqui é isto. Excelente jogo da nossa parte. Excelente jogo da nossa parte. Em termos de jogo jogado, fomos sempre a melhor equipa, do meu ponto de vista. Em termos de bolas paradas, com um critério que me pareceu muitas faltas contra nós, muitas faltas contra nós, a favorecer este jogo, este jogo de bolas paradas que o Benfica tem, que é perigoso de facto. É perigoso, mas preciso de falta, sistematicamente. É só verem e reverem as imagens. Não é nada. E pronto. E o jogo foi este. Agora, registrar o excelente jogo que fizemos. Queremos ganhar ao Passos Ferreira, porque o campeonato é de facto a nossa prioridade, e é para aí que vamos centrar nossas atenções. Isso é um problema do Benfica. Eu concentro-me na minha equipa. A minha equipa vai estar focada já no jogo de Passos Ferreira, que é fundamental para nós. Agora, uma pergunta sobre a vantagem que o Porto terá em estar envolvido apenas numa competição, ao contrário do Benfica que está envolvido em três. Eu preocupo-me com as questões da minha equipa, as questões do Benfica, fica para o seu treinador. Vítor Pereira acredita que o Porto não vai perder mais pontos até o final das festas temporadas? Se Vítor Pereira acredita que o Porto não vai perder mais pontos? Acredito que o Porto, no próximo jogo em Passos Ferreira, vai estar forte, vai estar concentrado, e vai conseguir o objetivo que são os três pontos. Vítor Pereira, em relação a este jogo, na passada, 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 uma quebra do Porto na segunda parte, é a próxima pergunta que Vítor Pereira tem de responder nesta conferência de imprensa, onde já disse que não fala com Jorge Jesus, nem o treinador do Benfica com ele. Eu não senti isso, sinceramente, não senti isso. Não senti essa quebra. Neste momento, há que reconhecer que a nossa gestão no meio-campo não é possível, porque não temos jogadores disponíveis. Daí, a questão do luxo, que estava a sentir dificuldades musculares, dificuldades físicas, em termos musculares, e tivemos a opção que temos, a opção Rames, Adéz, portanto, estamos com alguns problemas ali no miolo, e procuramos gerir da melhor forma possível. Mas não vejo o jogo, não vejo o jogo dessa forma. Para mim, não houve quebra. Para mim, é natural que uma equipa... Há momentos em que estamos nós por cima, há outros momentos em que não estamos. O jogo, às vezes, parte-se. O Benfica tem um jogo à procura, muitas vezes, do ponto de lança para as segundas bolas, portanto, é natural que, às vezes, o jogo se torne um jogo partido, de transições rápidas, e foi isso que aconteceu. Última questão, por favor. Há sempre alguma coisa que falha. A coordenação, está um homem a sair, um homem a baixar, houve ali a coordenação, a falta de coordenação... Está a falar do terceiro golo, do último do Benfica, de uma vez qual falha do Porto? A falta de coordenação, aos 87 minutos, em que o Oco se exala para golo, só que aí foi assinalado fora de jogo, fora de jogo é existente, mas que foi assinalado, e também que houve falta de coordenação, e o Oco aparece isolado, e podia ter sido o 3-3. Boa noite a todos. Obrigado. A fazer questão, Vítor Pereira, de criticar e muita arbitragem de Artur Soares Dias, terminou a falar de um fora de jogo sobre Oco, nos instantes finais deste jogo, mas durante muito tempo...